Salve seres humanos, o que ta falando é? E hoje vim trazer um mod muito forte Fera aqui que Em 2015 eu trouxe ele Pessoal É É o 2box Pessoal, ele atualizou pra versão mais recente E você não precisa atualizar O seu bloco loge Baixe qualquer bloco loge Tu preciso do wait mano Tava com denho agora a pouco E com gripe Desculpa ai E vale lembrar aqui Tem essa opção aqui Launcher of Pitchons Bora dar um click E tem aqui geral Pra você importar o seu bode Texture packs Que aqui ta que nem o pc Muito fera Você entra aqui no seu devagador E vai ter aqui imagens, vídeos, áudio Interno Contar as galerias fortes do dropbox É isso E vocês podem ta ai vendo Sai um vídeo agora Sai um vídeo E eu to postei Mas deixa eu falar É só isso mesmo pessoal Muito fera aqui esse negócio aqui Default, ta ligado E bora lá Para as partes dos índios Ta muito fera mesmo pessoal Aqui na parte dos índios É pra você craftar né pessoal Então vai ter aqui dizendo tudo que você Fazer opinião E pessoal ta muito fera mesmo aqui Nas partes Das grafitações Das grafitações E antes de começar O vídeo E antes de começar o vídeo Eu peço a vocês O tapão no gostei Daquela Aquela voadora no gostei Da lá Tá ligado É Vou mostrar aqui Preparem-se ai Porque o tubox Ta muito fera pessoal Muito Deu aquela legada geral aqui Desculpa se meu gravador Não tá gravando bem Esse dinheiro não tá gravando muito bem não É Vou trazer E aqui pessoal ta muito fera mesmo Porque aqui a bosta Como se for Craftar as coisas Aqui como se fosse esse Crefite e etc Aqui outro tipo de madeiras E etc pessoal Aqui não Aqui um exemplo Um bloco Não Um bloco aqui não pode não Um desse Não Um desse aqui Aqui você pode olhar como Crefite e etc É Isso também Você pode olhar como se Crefite E aqui pessoal Você aqui também Qualquer item Qualquer item pessoal Ele pega Qualquer item Ele pega Qualquer item Assim Qualquer item Menos esse aqui eu acho Não é Eu acho Tá certo Bora agora para as partes das posições pessoal Aqui você tem como se trocar Para survival Criativos Survival Criativos Val E tem esse Overworlds aqui Que é para você ir para o Nether Esse para você voar Você pode cair É no clip Deve ser para alguma coisa Eu não sei Para você voar Voar sem precisar Sem precisar Precisando Dessas Eita É É basicamente isso pessoal É Eu vou mostrar agora As novas coisas aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui para você morrer Aqui para a vida Aqui para trocar o time Tá ligado Muito De noite Essa horinha aqui mesmo Para você parar o time Ou voltar né Aqui é a chuva É a chuva É a chuva né Chuva Adicionando Vamos ver aqui Super pulo Deixa eu pegar aqui 13 12 Aqui Vou olhar Olha aí Tá muito fera pessoal É Muito épico mesmo E Você pode adicionar qualquer tipo de poção pessoal É Para a versão Do Minecraft Pocket Edition né pessoal Opa Tá muito fera que resolveram alguns bugs aí Pum Tá aí Cadê Não Aqui Cadê Não Aqui Deixa eu ver Pega isso aqui E bota a força assim Não Aqui É muito apelão aí Aí é muito OP E Dá um Clique E bora Não Deixa eu editar aqui Tá muito fera pessoal o mod Baixem aí pela Play Store Eu vou deixar o link se vocês quiserem aí Na descrição do vídeo É Abissão Duração Eternidade Adicionar Carreira Aqui a carreira 8 Carreira E Adicionar E aí Tá muito épico pessoal Muito épico Muito épico mesmo E você vem aqui no mob Pode matar ele de boa aqui Para pegar a carne dele Opa O pulo deve estar muito alto né Mas ele tá morrendo de boa aí Para você comer sua carne dele Não só a carne mas etc Tudo Tá muito fera pessoal esse mod Baixem Eu aconselho vocês mesmo a baixar Não tem vírus É gratuito pela Play Store Como vocês podem estar vendo E aqui ó Opa O pulo é muito alto né pessoal Eu tô sabendo Baixem pessoal Porque vai ser muito fera aí Você tá vendo um mod aí Que a gente tinha já nas outras leções né pessoal Opa Cadê Ah Baixem Fica aí Compartilha Chama os amigos aí Pra nós Vê crescer mais E É Que vocês sempre O canal de vocês também cresçam Não só o meu Como de vocês Quero que vocês também cresçam aí no YouTube É É Porque meu sonho é Pelo menos 100 não sei quantos inscritos E mil desculpa aí Por Tô Tentando aqui voltar com a minha diária Porque eu perdi muito tempo Sem estar postando o vídeo e É isso pessoal Vou gravar no PC Que nem o Robin Hood E Vai ser muito fera pessoal A gente tá Sempre aqui Tá ligado E foi isso pessoal Tô demorando aqui pra falar Porque eu tô botando o assunto em dia Porque eu perdi muito tempo E foi isso o mod pessoal Tô passando aqui bem rapidinho Já Pra Pra não ter problemas e etc E aí pessoal Mil desculpa aí Por ter passado muito tempo aí Falando só besteiras e etc Mas mil desculpa pessoal É Tô botando o assunto em dia Porque Tô sem fazer série Nenhuma série Mesmo OP aqui Devem muita série pra vocês Mas eu vou voltar Com tudo em dia pessoal Dá um like aí Porque vai tá ajudando demais o canal A Eu voltar aí Porque vocês é que me animam aí Me dá esperança pra Para Eu postar mais vídeos Tá ligado? Conto com vocês pessoal Ô merda Fui tchau É Tchau Tchau